Olá meu povo, hoje começando mais um vídeo para mostrar para vocês Pessoal, hoje eu estou aqui no grande riacho, o grande córrego da Caatinga Nordestina Córrego que eu já tenho feito vários conteúdos aqui mostrando grandes enchentes aqui nesse córrego E hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa bem legal, uma coisa bem interessante Esses dias vocês acompanharam um vídeo bem recente no canal Onde eu estou subindo em cima de uma árvore mostrando os tempos de infância Os tempos de infância nossos aqui no Nordeste E hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês conhecerem como era o tempo de infância da gente aqui no Nordeste Bem aqui está um pé de caatingueira aqui, uma árvorezinha da Caatinga Nordestina E ela está com as suas bajizinhas E eu vou mostrar para vocês agora o que era que a gente fazia para se divertir aqui na Caatinga Nordestina Acompanha aí, venha comigo Aqui pessoal, essa daqui é a bajizinha da Caatingueira Essa bajizinha aqui já está perto de estralar e saltar a semente E vocês vão ver agora Isso aqui era um divertimento bem bacana Onde várias crianças aqui da minha região costumavam brincar com essas bajizinhas aqui Prestem atenção aí no que eu vou fazer agora com elas E vocês vão ver que coisa maravilhosa Ó pessoal, prestem atenção aí Que vocês vão ver agora como era uma brincadeira bem bacana Aqui foi toda a minha infância Foi brincando com essas bajizinhas aqui da Caatingueira Prestem atenção aí Ó Olha Menino, isso aqui era uma brincadeira muito bacana Bacana, viu Aí vai de novo Escutaram aí o somzinho aí que ela faz E quanto mais venta, quanto mais jogar na posição do vento mesmo é que ela zoa mais Olha Isso aqui era uma brincadeira muito boa, rapaz Isso aqui, ó A gente quando era criança aqui se divertia dessa forma, viu E hoje eu estou mostrando aí para vocês conhecerem um pouquinho da nossa infância Aproveitando também aí, ó Que essas bajizinhas que eu joguei aí Com certeza daqui onde elas estralam E sua sementinha vai cair em alguma terra fértil aí para nascer Então, vamos preservar pessoal Vamos preservar essa linda natureza que Deus deixou de presente para nós Então, esse foi mais um vídeo aí Mais um conteúdo aí Para vocês conhecerem Fica com Deus Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo E fica com essa linda paisagem aí Da nossa Caatinga Nordestina E fica com essa linda